A profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário celestial a partir de 1844 constituem o núcleo doutrinário da Igreja Adventista do sétimo dia. É pelo estudo dessas profecias, em conexão com a mensagem dos três anjos, em Apocalipse 14, que a Igreja Adventista se identifica com o povo de Deus no livro do Apocalipse, que possui a seguinte mensagem para pregar, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora, Deus se importa com o tempo? Ou Ele age de improviso? Será que haveria um grande relógio celestial, onde os principais eventos do plano da salvação já estão previamente definidos com um dia e uma hora acertados? Esse é o propósito do vídeo de hoje. Eu gostaria de mostrar a vocês que a profecia das 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs possuem uma convergência interna incrível. Os eventos estão entrelaçados por uma precisão matemática que nos diz que dão prova de que existe um Criador, existe um arquiteto celestial que controla os tempos e as estações. Antes de mais nada, eu gostaria de lhes apresentar esta obra, A Astronomia e a Glória do Adventismo. É com base nela que nós vamos apresentar a precisão matemática das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Juarez Rodrigues de Oliveira dedicou mais de 20 anos à mais intensa pesquisa, a fim de reunir informações arqueológicas, dados históricos, conjugar todos esses dados com informações astronômicas e com os eventos do relato bíblico. E após essa extensa pesquisa, Juarez conclui que a interpretação adventista dos 2.300 dias e das 70 semanas possui credibilidade científica, possui sustentação histórica. E como diz Ellen White, nenhum alfinete sequer pode ser movido dessa eterna e segura plataforma. O livro é escrito em coautoria com o Anderson Welten, que também faz importantes contribuições para esse assunto. O vídeo de hoje trará informações, trará comentários que estão no capítulo 4 desta obra, que trata justamente da precisão matemática da profecia. Então, vamos analisar alguns textos bíblicos. E eu trago aqui Gálatas 4.4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Ele enviou seu Filho? Na plenitude do tempo. Quando o tempo se cumpriu. Quando o relógio celestial marcou o momento, Jesus Cristo nasceu em Belém. E é até um detalhe curioso que os magos que vieram do Oriente conseguiram descobrir o momento do nascimento do Salvador. Ora, eles estudaram pelas profecias que havia um momento onde Ele deveria iniciar o seu ministério. E se os judeus iniciam o seu ministério aos 30 anos, logo, Ele deveria nascer 30 anos antes dessa data. Então, quando os magos veem a estrela que está brilhando ali, guiando-os até Belém, e eles lêem a profecia de Balaão, que um cetro subirá de Judá, eles entendem que aquele era o sinal do Messias que veio a este planeta. Quando? Na plenitude do tempo. Veja Marcos 1.14.15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui é o detalhe que o tempo está cumprido. Qual o tempo? O das 69 semanas. Inicia-se nesta data, a última das 70 semanas, o tempo estava cumprido, Cristo deveria iniciar o seu ministério. Agora, João 2.4. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus Cristo tinha noção de um relógio que determinava cada passo do seu ministério. João 7.6.8. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus sabia que haveria um momento dele se manifestar publicamente. Agora, Lucas 9.51. Ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Nos textos anteriores, ele diz, não subiria a Jerusalém, porque o meu tempo não se completou. Mas, ao se completarem os dias, então, Jesus deveria ir a Jerusalém. João 7.30. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora, de modo que Cristo não poderia sofrer até que chegasse a metade da última semana. Por isso, ninguém lhe pôria a mão. João 8.20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando o ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vejamos agora João 12.23.27. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Jesus reconhecia que havia um cronograma para o seu ministério, e ele procurava seguir cada passo desse cronograma. João 17.1. Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Hebreus 9.26 nos diz, Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Havia um tempo específico para Jesus vir a esta terra, e este era um sinal indicativo da sua messianidade. E aqueles que estivessem atentos a esse sinal saberiam identificar corretamente quem era o Messias. Vejamos Mateus 8.29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Até mesmo os demônios que estavam naquele homem conheciam os tempos e as estações, e disseram, Jesus, o tempo ainda não está cumprido, você não pode nos expulsar, você está nos atormentando antes do tempo. Que interessante! Até os demônios conhecem o tempo? Será que não deveríamos nós também estudar as profecias e conhecer um pouco mais da precisão do relógio celestial? Apocalipse 14.6 e 7. A primeira mensagem angélica diz, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O livro de Apocalipse apresenta um povo que prega um tempo exato para o início do juízo celestial. E a igreja adventista do sétimo dia, ao pregar a firme crença na data de outubro de 1844, se identifica com esse povo, se identifica como os legítimos representantes de Cristo nessa terra, o povo remanescente de Deus, que tem por missão pregar as três mensagens angélicas antes da volta de Jesus, a fim de que o mundo seja advertido deste grande acontecimento. Vejamos agora como funciona o relógio celestial. Vamos aprender como é que Deus marca o tempo. Em Gênesis 1, verso 14, está escrito, Haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais das estações, para dias e anos. Ora, os astros têm um propósito? Quais são? Marcar estações, dias e anos. Vejamos Gênesis 1, 16, Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Quem é o luseiro maior? O sol? Quem é o luseiro menor? A lua. O sol está presente de dia e a lua é vista de maneira especial à noite. Estes dois astros devem governar os tempos e as estações. Veja Salmo 104, 19, Fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora do seu ocaso. Para que serve a lua? É apenas para tirarmos fotos românticas com o nosso esposo ou a nossa esposa? Não! Deus fez a lua com um propósito especial, marcar o tempo. O sol tem o objetivo de marcar o tempo. Cada manhã ele nasce, cada tarde ele marca a virada do dia para a noite, o pôr do sol. Então, o sol e a lua são os ponteiros do relógio celestial e precisamos entender um pouco mais. Veja essa imagem. Nós temos ao centro o sol amarelo, depois a terra azul e a lua com uma cor cinzenta. A elipse maior, ela demonstra o caminho que a Terra faz em torno do sol. E a Terra leva 365,2422 dias para percorrer uma volta completa em torno do sol. Nós chamamos esse período de ano solar, 365,2422 dias. Já a lua leva 29,53059 dias para dar uma volta em torno da Terra. Nós chamamos esse período de mês lunar. Não é nem 29 e nem 30, mas 29,5. 29,53059 dias. Podemos falar 29 dias e meio? Podemos, mas para fins desse estudo, nós precisamos trabalhar com as casas após a vírgula, pois queremos e buscamos a precisão, a precisão dos ponteiros do grande relógio celestial. Então, memorize. O ano solar possui 365,2422 dias e o mês lunar, 29,53059 dias. Agora, observe esse movimento, que é o movimento da Terra em torno do sol. Com base apenas nesse movimento, nós temos o calendário solar. Exemplo do calendário solar? O calendário gregoriano que nós seguimos. Ali o ano possui 365 dias e algumas vezes 366, o famoso ano bissexto. Sabe aquele vírgula, 24, 22 dias? Após quatro anos, ele acumula e se torna um dia. Então, colocamos mais um dia no ano. Um ano com 366 dias. No calendário solar, os meses são fixos de 30 ou 31 dias. Eles são previamente estabelecidos. Você sabe quais são os meses de 30, os de 31 e o mês de fevereiro, que possui ou 28 ou 29 dias. Agora, observe essa outra imagem. Nós temos aqui não apenas a Terra girando em volta do Sol, mas temos também a Lua girando em torno da Terra. Nós temos dois movimentos. Com base nesses dois movimentos, é que funciona o calendário lunisolar. Lune de Lua, solar de Sol. Tiago, qual exemplo de calendário lunisolar nós temos? Calendário judaico. Nós temos, então, meses com 29 ou 30 dias. Tiago, por que os meses têm 29 ou 30 dias? Porque eles se baseiam no movimento que a Lua faz em torno da Terra. E a Lua não demora 29 dias e meio? Então, alguns meses serão com 29 dias e outros meses possuirão 30 dias. E não sabemos quais são os meses que têm 29 ou 30 dias, porque isso se altera em cada ano. Porque os meses estão atrelados ao ciclo da Lua. Quando a Lua aparece, aquele primeiro crescente surge no céu, é o primeiro dia do mês. E esse mês vai durar até a Lua nova, quando vai surgir o primeiro crescente do próximo ciclo da Lua. A próxima volta que a Lua dá em torno da Terra. Aquele será o primeiro dia do segundo mês. Alguns meses, então, terão 29 dias. Outros terão 30 dias. E o ano do calendário lunisolar possui 354 ou 383 dias. Puxa, agora eu não entendi. Eu entendi dos meses lunares, mas eu não entendi o ano nesse calendário. Por que um ano tem 354, o outro 383? É porque num calendário lunisolar você possui anos com 12 meses e anos com 13 meses. Tiago, por que um ano com 12 e um ano com 13? Vamos imaginar aqui o nosso calendário solar gregoriano. Vamos percorrer o espaço de um ano em nosso calendário. Então, saindo de 1º de janeiro de 2019, e após um ano, nós vamos chegar em 1º de janeiro de 2020. Fácil, simples. Por quê? Porque andamos 365 dias. Agora, no calendário lunisolar, que é o calendário judaico, vamos fazer a mesma coisa. Vamos sair de 1º de Nissan de 2019, e após um ano, nós chegamos em 1º de Nissan de 2020. Tiago, os dois calendários são iguais. Nós saímos do 1º dia do 1º mês, e após um ano, chegamos no 1º dia do 1º mês, do próximo ano. Negativo. Eles não são iguais. Sabe por quê? Porque no calendário lunisolar, nós percorremos apenas 354 dias. Para fins de comparação, vamos fazer de conta que o 1º de janeiro fosse equivalente ao 1º de Nissan. Isso não ocorre, viu? Só para fins de comparação. O mês de Nissan é equivalente a março-abril do nosso calendário. Mas vamos fazer de conta que 1º de Nissan de 2019 coincidir com 1º de janeiro de 2019. Após andarmos 354 dias, vamos chegar em 20 de dezembro de 2019. Nós não conseguimos chegar em 2020, por quê? Ficaram faltando 10 a 11 dias para chegarmos em 1º de janeiro de 2020, porque o calendário lunisolar possui um ano com 354 dias, e ele é mais curto que o ano solar do calendário gregoriano. Então, no calendário lunisolar, o ano terminou 11 dias antes que a Terra desse uma volta em torno do Sol. Se você prestar atenção, em poucos anos, os calendários não ficarão mais sincronizados, porque o calendário lunisolar possui um ano mais rápido, ele está adiantado, e depois de 3 anos, você já tem uma diferença de 30 dias, e mais alguns anos, você não terá o sincronismo das estações. Vai estar fazendo calor, mas você estará na estação inverno, porque a cada ano que se passou, perdiam-se, ou você fechava o ano com 11 dias antes que a Terra desse uma volta em torno do Sol. Então, como é que os judeus faziam para que o seu calendário lunisolar de 354 dias não ficasse fora de sincronia com o calendário solar de 365 dias? Veja essa imagem. A linha vermelha representa o período em que a cevada estava madura. A linha verde representa a quantidade de dias que possui o ano. Então, a linha verde está saindo ali, na coluna 1, da linha vermelha, e ela desce até um número, menos 10,87512. Isso é a quantidade de dias adiantado que está o calendário judaico após um ano, porque ele tem só 354 dias, um ano com 12 meses. Então, na coluna 2, eles adicionam o décimo terceiro mês. Então, como é o décimo terceiro mês adicionado, eles vão ficar agora 7,78035 dias atrasados em relação à linha vermelha. Aí, o próximo ano, que é o terceiro ano, eles só colocam 12 meses no calendário. Aí, eles ficam menos três dias adiantados. Ano 4, eles também não colocam o décimo terceiro mês e vão ficar mais atrasados ainda. Menos 13 dias, longe da linha vermelha. Aí, agora no ano 5, eles colocam o décimo terceiro mês. depois só com 12. Depois, eles colocam 13 meses. Depois, você tem ano 8, só com 12 meses. Ano 9, só com 12 meses. E aí, você vai até um ciclo de 19 anos. Preste atenção nisso. Por que um ciclo de 19 anos? Porque após 19 anos, alguns anos com 12, outros anos com 13 meses, o Sol, a Terra e a Lua voltavam para o mesmo ponto de sincronia de 19 anos atrás. E você percebe que a linha verde, que na coluna 1 saiu da linha vermelha, ela faz o zig-zag e só torna a coincidir o fim do ano com a linha vermelha após 19 anos. E existe apenas uma pequena sobra ali de 0,08685. Agora, veja essa animação. A Lua girando em torno da Terra, a Terra girando em torno do Sol. Nós chamamos isso aqui de ciclo dos 19 anos. Ou seja, você tem esse movimento dos astros, e aí você vai contando os anos. A Terra deu uma volta em torno do Sol, um ano com 12 meses lunares. São aqueles meses de 29,53 0,59 dias. Aí, o ano ficou pequeno, o próximo ano com 13 meses. Depois, um ano com 12, outro ano com 13, outro ano com 13, um ano com 12. Note que o sincronismo entre Sol, Lua e Terra só se repetirá no primeiro dia do ano após 19 anos. Então, o primeiro de Nissan só vai estar equiparado ao primeiro de Nissan de um outro ano novamente, levando em conta a posição de Sol, Lua e Terra após 19 anos. Esse ciclo de 19 anos, a Terra, por óbvio, vai dar 19 voltas. em redor do Sol. A Lua vai dar 235 voltas em torno da Terra. Memorizou? 19 voltas da Terra em torno do Sol e a Lua 235 voltas em torno da Terra. Após 19 anos, os astros retornam à posição original, com exceção de 2,0844 horas para mais. Sabendo isso, lembramos que o nosso ano solar tem 365,2422 dias e o mês lunar 29,53059 dias. E com base nesses números exatos, faremos o cálculo das profecias, levando em conta o movimento dos astros. Temos aqui a nossa linha do tempo, onde se passaram 490 anos, o período das 70 semanas. Vamos aqui destacar a última semana na metade dela. O Messias morre, então, uma semana com sete anos, né? São sete dias proféticos, sete anos literais. Dividido ao meio, vai dar três anos e meio depois da cruz, três anos e meio antes da cruz. Se nós partirmos da cruz e voltarmos no tempo até o início das 70 semanas, nós vamos percorrer o quê? 486,5 anos. Ora, o período inteiro tem 490 anos. Eu tiro três anos e meio, eu tenho 486,5 anos. A cruz ocorreu no dia 15 de Nissan do ano 31 depois de Cristo. era o dia dos pães asmos, o dia em que o cordeiro pascal era comido, Jesus padeceu na cruz. Então, partindo do dia 15 de Nissan e retornando 486,5 anos, nós vamos chegar em que mês do ano? 457 anos de Cristo. O ano é fácil de encontrar. A gente volta a 486,5 anos e nós vamos chegar em 457. Mas, qual mês? Vamos aqui. 486,5 anos são iguais a 486 anos mais seis meses. Voltando seis meses de Nissan, que é o mês primeiro, chega-se a Tirsten, que é o mês sétimo. Ok? Se você está em janeiro e volta seis meses, em que mês você chega? Qual o número do mês? Nós vamos chegar em julho. Olha, estou em janeiro e vou voltar um mês dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho. Julho é qual mês? Mês sete. Então, se Nissan é o primeiro mês e eu volto seis meses, eu chego em Tirsten, que é o mês sete. Agora, voltando 486 anos, chega-se a Tirsten de 457 antes de Cristo. Então, vamos tirar aqui essa dúvida e preencher por Tirsten de 457. Ainda não sabemos o dia, é o que queremos descobrir agora. Vamos destacar esse período e vamos calcular o dia. 486,5 anos solares, que é o período da cruz até o início das setenta semanas, nós precisamos transformar esse período em dias. dias. Então, vamos lá, multiplicar tudo por 365,2422 dias. Tiago, por que não por 365 dias? Porque isso é do calendário gregoriano. A Terra, na verdade, ela faz um ciclo de 365,2422 dias, é um número preciso. Vamos trabalhar com esse número preciso. Teremos o que? 177.690,3303 dias. Agora, nós precisamos transformar esses dias em meses lunares. Então, eu vou dividir tudo pela quantidade de dias que tem o mês lunar. 29,53059 dias. Chegamos a 6.017 lunações. 6.017,1615 lunações. O que é isso? A Lua fez 6.017 giros em torno da Terra nesse período aí da cruz até o início das 70 semanas. Então, se eu estou no dia 15 na cruz e eu vou voltar 6.017 meses lunares, quer dizer que eu cheguei aonde? Eu cheguei em outro dia 15. Tiago, eu não entendi. Imagine aqui que você está com uma roda de caminhão e essa roda de caminhão tem o pisto ali onde é introduzido o ar para expandir ali a câmera daquele pneu de caminhão. Então, se você der uma volta completa, você vai chegar aonde? No mesmo lugar. E aí você dá outra volta completa, você chega aonde? No mesmo lugar. Se você der 6.017 voltas completas, você chega aonde? No mesmo lugar. Então, se você está no dia 15 do ciclo da lua e o mês é lunar, o mês está atrelado ao ciclo da lua. Então, se você está no dia 15 do ciclo da lua e dá 6.017 voltas, você vai chegar no dia 15 de algum outro mês. Não conseguimos definir o mês por esse cálculo, mas conseguimos definir o dia. Como nós já havíamos definido o mês no cálculo anterior, nós temos aqui definido o dia. Tiago, e aquele restinho depois da vírgula 1615? Vamos ali, 0,1615, vamos voltar aqui, vamos multiplicar isso por 29, vírgula 53,059 dias, que é o mês lunar. Vamos transformar esse mês lunar aqui que está quebrado em dias. eu vou ter o quê? 4,76 dias. Vamos agora voltar, eu cheguei já no dia 15 e agora eu vou voltar mais um pouquinho. Vamos lá, dia 10. 10 de quê? 10 de Tichiri. Se eu estava em 15 de Nissan do ano 31, que é o ano da cruz de Cristo, e eu volto, 6.017 lunações mais um pouquinho, eu vou chegar no dia 10 de Tichiri de 457. Tiago, eu não entendi aquele quebradinho após a vírgula dos 4,76 dias. Vamos ver aqui. Você está no dia 15 de Tichiri de 457. Aí você passou um dia, chegou no dia 14, tirou mais um dia, dia 13, tirou mais um dia, dia 12, tirou mais um dia, você chegou aonde? No dia 11. Então você tirou quatro dias, chegou no dia 11. Agora tem mais quase um outro dia, aquele vírgula 76 ali, você tem algumas horas ali, aquelas horas vão te jogar para dentro do dia 10. Então, esse cálculo mostra como, retroagindo 486 anos e meio pelos astros, pelo Sol e pela Lua, nós vamos chegar no dia 10 de Tichiri de 457. Que data é essa, Tiago? É o dia da expiação de 457, o ano que Esdras com o decreto de Artaxerxes chega lá em Jerusalém. É o dia da expiação e o tempo é exato. Você sai de uma Páscoa ali no ano da morte de Jesus e chega no dia da expiação do ano que Esdras estava ali com o decreto de Artaxerxes. Vamos avançar esse cálculo. Vamos agora calcular o dia das 2300 tardes e manhãs. Vamos partir, então, de primeiro de Tichiri de 457. Vamos avançar 2300 anos no tempo e vamos descobrir em qual dia nós chegamos do ano 1844. Vamos lá. Avançando 2300 anos solares, transformando isso aqui em dias, eu vou ter 840.057,06 dias. Agora, vou transformar isso em meses lunares, vou dividir pelo tempo do mês lunar. eu tenho aí 28.447 ilunações, 0124, um quebradinho. De posse dessa informação, vamos agora sair de 10 de Tichiri de 457, vamos percorrer 28.447 meses lunares e vamos chegar em qual dia? no dia 10. Tiago, como é que você tem certeza que você chega no dia 10? Porque eu não estou considerando a sobra aqui, lembra do exemplo da roda do caminhão? Eu fiz uma volta completa, se eu estou fazendo uma volta completa da lua a partir do dia 10 do seu ciclo, eu vou chegar em outro dia 10 do ciclo da lua. Então, eu já tenho aqui o dia, é o dia 10, o período das 2300 tardes e manhãs terminam em dia 10. Vamos agora trabalhar com o restinho de 0,0124 lunações. Vamos transformar isso aqui em dias. Aliás, em dias não. Primeiro transforma em dias, multiplica por 24 e transforma em horas. Vamos ter 8,78 horas. Isso não foi suficiente para me jogar no dia 11, porque o dia tem 24 horas, se eu saio de um dia 10, eu vou chegar em outro dia 10, mais 8 horas, ainda estou dentro do dia 10. Então, isso aqui é incrível. Tiago, mas não dá para fazer isso com 2.299 dias? Não, não dá. Pode tentar sair de um dia 10, avançar 2.299 dias e achar que vai chegar em outro dia 10. Não chega, porque esse aqui é um calendário unisolar, não é um calendário gregoriano, um calendário solar que se sai do dia 1º de janeiro e chega no dia 1º de janeiro. Não é. Se você tentar fazer o cálculo com 2.301 anos, também não vai chegar no dia 10. Ok, de posse dessas informações aqui, vamos lembrar, 2.300 anos solares são iguais a 28.447 lunações. Vamos colocar esse número ali em cima para a gente não esquecer e agora vamos trabalhar com as lunações para nós calcularmos o mês ali em 1844 em que terminam as 2.300 tardes e manhãs. Vamos trabalhar com as lunações. Tiago, não dá para trabalhar de outra maneira? Não, porque no presente caso nós vamos ter de fazer uso do ciclo de 19 anos. Lembra? Que a lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol. O ciclo de 19 anos ele tem então 19 voltas da Terra em volta do Sol e 235 voltas que a lua faz em torno da Terra. Então de posse dessa informação temos ali vamos dividir os meses lunares pela quantidade de voltas que a lua dá em torno da Terra em um ano 235. Ali olha vamos então ter 121 ciclos 121 ciclos de 19 anos 121 ciclos de 19 anos mais 12 meses que não dá para fechar um ciclo é uma sobra. De posse dessa informação vamos deixar os 12 meses de lado e vamos trabalhar com 121 ciclos. Então saindo de 10 de Tichere de 457 e avançando 121 ciclos eu terei percorrido 2.299 anos vou chegar onde? Em 10 de Tichere de que ano? 1843 Puxa 1843 mas não é 1844 temos de chegar em 1844 Ah Tiago tem uma sobra uma sobra de 12 meses Ah já sei se eu colocar agora 12 meses a partir de 10 de Tichere de 1843 obviamente eu vou chegar em 10 de Tichere de 1844 será? Vamos lá avançando 12 meses lunares a partir de 10 de Tichere de 1843 vou chegar em 30 de Elul de 1844 30 ou 29 ali a depender do cálculo não chegamos no dia 10 do sétimo mês em 1844 Por que não? Porque os 12 meses do calendário lunisolar são 12 meses de 29 ou 30 dias o ano é de 354 dias então falta um período Puxa vida então essa profecia não vai bater? Vai sim Nós estamos esquecendo de uma coisa sabe o que é? Nós estamos esquecendo da exceção de 2,0844 horas para mais o século de 19 anos faz a Terra a Lua e o Sol estar em sincronia novamente mas há uma diferença de 2 horas e um pouquinho agora vamos calcular essas 2 horas vamos lá vou pegar 2 horas 2 horas e um pouquinho e vou multiplicar pela quantidade de ciclos que nós avançamos de 10 de Tichere de 457 até 10 de Tichere de 1843 avançamos 2.299 anos haviam ali 121 ciclos completos então cada ciclo acumula-se 2 horas multipliquei e vou dividir por 24 para ter o resultado em dias apareceram ali 10,5088 dias 10 dias e meio e agora se eu adiciono mais 10 dias na minha conta eu vou chegar onde? em 10 de Tichere de 1844 saímos do dia da expiação de 457 e chegamos no dia da expiação de 1844 utilizando uma ciência exata utilizando a matemática utilizando a razão o que nos demonstra o que comprova uma precisão matemática da profecia das 70 semanas em conexão com as 2300 tardes e manhãs não utilizamos a Bíblia utilizamos apenas a ciência o movimento da lua e o movimento do sol operando e trabalhando um em torno do outro ao longo dos anos ao longo dos séculos ao longo dos milênios nós temos a precisão de um cálculo profético um cálculo que o homem jamais poderia conceber nessa distância de mais de dois milênios ah Tiago e se eu fizer com outro ano tente aí faça em casa faça com algum outro ano você terá o ano de 2300 dando certo faça com 2295 anos 2305 você não vai sair de um dia da expiação e chegar em outro dia da expiação isso aqui mostra que há um arquiteto por trás disso há uma coerência interna que fortalece a interpretação adventista de Daniel capítulo 8 e do capítulo 9 isso fortalece a fé do descrente fortalece a fé daqueles que tem dificuldade para acreditar em Deus porque temos aqui o livro de Daniel escrito séculos antes de Jesus e você sai do dia da expiação do calendário judaico e cai numa páscoa num ano em que Jesus foi crucificado você sai do dia da expiação onde Esdras levou o decreto de Artaxerxes avança 2300 anos e cai em um dia da expiação também isso é algo maravilhoso isso é algo incrível que apenas o Deus eterno pode ter concebido então vamos tirar nossa data incerta e colocar a data 10 de Tichere de 1844 recapitulando nós temos 6017 ilunações no período de 486,5 anos que vai da cruz até 457 antes de Cristo calculando nós saímos de 15 de Nissan do ano 31 e chegamos em 10 de Tichere de 457 agora avançando 2300 anos que são 28.447 ilunações que completam 121 ciclos mais 12 meses nós chegamos em 10 de Tichere de 1844 que coisa maravilhosa que coisa incrível isso aqui nos deixa extasiados com a palavra de Deus agora a pergunta que não quer calar nós vimos que as 2300 tardes e manhãs terminam em 10 de Tichere de 1844 Tiago mas o que isso significa em termos do nosso calendário gregoriano 10 de Tichere corresponde a qual dia e a qual mês do nosso calendário de janeiro a dezembro em 1844 primeiro detalhe que nós precisamos estabelecer aqui os dias na bíblia eram contados de pôr do sol a pôr do sol o calendário judaico funciona de pôr do sol a pôr do sol nós vemos lá nos salmos que Deus colocou o sol para marcar o tempo e o sol marca quando ele aparece quando ele desaparece de pôr do sol a pôr do sol mas o nosso calendário é de meia-noite a meia-noite então temos de lembrar desse detalhe para fazer a devida correspondência então nós temos duas opções opção a 10 de Tichere em 1844 caiu entre o pôr do sol do dia 21 e o pôr do sol do dia 22 ou opção b do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol de 23 de outubro de 1844 você entendeu aqui nós não vamos fazer a correspondência de meia-noite a meia-noite com o nosso calendário estamos tomando por base o calendário judaico que é de pôr do sol a pôr do sol vamos agora desenhar como que é o nosso calendário de meia-noite a meia-noite temos ali o dia 21 o dia 22 o dia 23 agora vamos desenhar o dia segundo o calendário judaico de pôr do sol a pôr do sol 10 de Tichere ali onde aparece o quadradinho do 10 a parte escura é que ficou pôr do sol o sol se escondeu e começou a noite a parte clara é quando amanhece a divisão ali da parte escura da parte clara e quando termina o quadradinho 10 é o pôr do sol ali do fim do dia 10 de Tichere então na opção A o pôr do sol seria do dia 21 ao dia 22 na configuração ilustrada no gráfico opção B o dia 10 de Tichere abrangeria o final ali do 22 e estaria situado na maior parte no dia 23 e aí Tiago quem está correto qual é a opção acertada bem vamos colocar isso aqui para cima e vamos falar de dois homens o primeiro deles Leroy Frum Leroy Frum foi um eminente teólogo adventista principalmente nas décadas de 70 e 80 ele é responsável por livros de grande circulação como a profética fé de nossos pais ainda não está traduzida para o português Leroy Frum também participou da produção do livro questões sobre doutrina esse sim traduzido para o português Leroy Frum talvez sem avaliar muito bem a questão se adiantou e respondeu o seguinte o dia 10 de Tichere caiu do pôr do sol do dia 21 até o pôr do sol do dia 22 um outro homem respondeu essa questão e por ironia do destino o seu nome é M.L. Andreessen ele avaliou foi mais cauteloso ponderou um pouco mais de tempo e ele disse que o dia 10 de Tichere vai do dia do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol do dia 23 Tiago qual dos dois homens está certo qual é a opção correta nós precisamos ser justos de dizer que M.L. Andreessen está absolutamente certo e que infelizmente Leroy Frum errou as contas Tiago como é que é que nós podemos ter certeza disso basta observar o ciclo da lua a lua inicia com o primeiro crescente quando ela se torna visível no céu então você conta o dia 1 do ciclo o dia 10 de Tichere o dia da expiação é o dia 10 depois que a lua se tornou visível então basta você localizar a lua ali que inicia o mês que vai cair em cima de outubro essa lua nova ela está no início de outubro e você vai verificar por meio de um programa de astronomia quando foi possível avistar essa lua Tiago mas avistar essa lua onde? nos Estados Unidos? não avistar essa lua em Jerusalém ora se o período se inicia em 457 no dia da expiação de 457 no dia 10 ele precisa terminar no dia 10 do mesmo local que é Jerusalém que é Israel então nós precisamos olhar em um programa de astronomia que ele pode refazer o céu do passado e verificar quando era possível de enxergar a lua para aparecer aparecer ao olho humano e então começar o mês a data que Leroy Frum propõe a lua está quase na altura do horizonte quase zero grau impossível de ser vista a olho nu um recordista com binóculo vai ver uma lua apenas a 7 graus de altitude mas a lua de Leroy Frum estava muito baixa então é impossível começar o mês de Tischer e na data que Leroy Frum estava propondo então não tem como o dia 10 cair no pôr do sol do dia 21 ao pôr do sol do dia 22 M.L. Andruissen acertou com precisão essa data vamos ver o que eles fizeram aqui nós temos o mapa do mundo com seus respectivos fuso horários esse quadradinho vermelho nós marcamos aqui o fuso horário de Jerusalém e o quadradinho azul o fuso horário de Boston ali na costa leste dos Estados Unidos onde estavam os mileritas aguardando a volta de Jesus temos aqui o dia 22 e 23 do nosso calendário de meia noite a meia noite e ali sendo representado no calendário judaico o dia 10 de Tischer do pôr do sol do dia 22 ao pôr do sol do dia 23 no respectivo fuso horário de Jerusalém qual era o ponto alto do dia da expiação em Jerusalém sempre foi a hora do sacrifício da tarde qual que é a hora do sacrifício da tarde as três horas da tarde as três horas da tarde muita coisa aconteceu é as três horas da tarde que Jesus morre e o véu do santuário se rasga ao meio é as três horas da tarde que o anjo vai lá e fala Daniel enquanto você orava eu vim aqui no princípio das tuas súplicas Deus mandou eu vir para te fazer dar o entendimento é no horário do sacrifício da tarde que o fogo desce do céu ali no monte Carmelo com Elis vários eventos na bíblia acontecem na hora do sacrifício da tarde o ponto alto do dia da expiação é hora do sacrifício da tarde quando o sacerdote abençoava o povo após realizar o sacrifício agora fazendo a precisa correlação do fuso horário de Jerusalém representando o dia da expiação em Jerusalém com o que aconteceu em Boston nós temos mais ou menos isso aqui o dia da expiação em Jerusalém se iniciou perto do meio dia do dia 22 de outubro lá na costa leste dos Estados Unidos ok você vê representado pelo gráfico e o horário do sacrifício da tarde em Jerusalém correspondia às oito horas da manhã do fuso horário de Boston e o que aconteceu às oito horas da manhã em Boston nada mas nós temos algo muito curioso que aconteceu perto dali em Port Gibson vamos colocar mais uma hora e chegamos a nove horas da manhã do dia 23 de outubro em Port Gibson tendo como base o horário de Jerusalém no sacrifício da tarde em Port Gibson nós temos Irã Edson andando pelo meio do milharal e descrevendo no seu registro eu vi os céus abertos e Jesus Cristo entrando no segundo compartimento do santuário celestial eu vi o que seria isso? uma visão? não sabemos mas quando as setenta semanas terminaram um homem chamado Estevão ele diz olhei e vi o céu aberto e o filho do homem assentado ao lado do pai e é muito curioso que ao fim das duas mil e trezentas tardes e manhãs um homem também diz ter visto o céu aberto e Jesus Cristo saindo do primeiro compartimento indo ter com o pai no santo dos santos do santuário celestial no exato momento em que Israel se praticava o sacrifício da tarde do dia da expiação 2300 anos do dia da expiação onde Esdras estava presente ali em 457 em Jerusalém e aí que se conclui que Apocalipse 14 6 e 7 possui uma mensagem de tempo precisa chegou a hora do seu juízo as três mensagens angélicas possuem um tempo preciso o movimento adventista aparece nas páginas do Apocalipse dentro de um tempo preciso Deus tem um povo que se levanta que tem a fé de Jesus ou a fé em Jesus que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus que é o espírito de profecia tudo isso apoiado por um cálculo matemático com uma base científica tendo a observação da natureza dos movimentos do sol e da lua dando consistência dando uma coerência interna para os eventos dessa profecia e afirmando que há uma data precisa para iniciar o julgamento no Santo dos Santos essa é a grandiosa mensagem essa é a glória do adventismo uma comprovação científica do que temos pregado há mais de 170 anos a outra coisa para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção em Jeremias capítulo 31 nós temos a promessa de que o Senhor faria um novo conserto com o seu povo um conserto eterno que não teria fim no verso 31 do capítulo 31 de Jeremias ele diz eis eis vendias diz o Senhor que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá no verso nos versos seguintes ele diz não conforme a aliança que fiz com eles quando os tirei da mão do Egito não nessa aliança haverá graça porque verso 33 na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração eu as inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão meu povo a lei estará na mente no coração do meu povo e o verso 34 diz pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei há uma promessa de que quando Jesus morresse na cruz do calvário essa nova eterna aliança seria ratificada confirmada para sempre uma aliança que permitiria que o povo de Deus tivesse a lei no coração e que os seus pecados fossem apagados misericórdia dentro do santuário não terrestre mas do santuário celestial esse é o plano da salvação a promessa de graça a promessa de redenção a promessa de que se cairmos ele tem poder para nos restaurar e para purificar de todos os pecados agora veja como termina o capítulo 31 de Jeremias e eu projeto na tela os versos 35 e 36 assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas Senhor dos exércitos é o seu nome se falharem estas leis fixas diante de mim diz o Senhor deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre sabe o que esse texto está dizendo que se a lua não cumprir o seu ciclo de 29,53 059 dias se a terra não fizer uma volta em torno do sol em 365,24 22 dias se essas leis fixas não funcionarem então nosso Deus também não será fiel a aliança que ele propõe não haverá uma aliança de graça nem de perdão dos pecados mas o texto diz de que se esses eventos se esse ciclo continua por séculos e milênios as misericórdias de nosso Deus também estão se renovando a cada manhã quer dizer que ainda existe graça que existe um Cristo no Santo dos Santos apontando as mãos feridas para o Pai dizendo Pai, perdoa-lhes dá-lhe mais tempo dá-lhe mais graça o sol e a lua girando sobre as nossas cabeças a cada manhã a cada noite representam a fidelidade de Deus para com o povo faz-nos lembrar da eterna aliança de Cristo morrendo sobre a cruz do Calvário e de Cristo no Santo dos Santos do Santuário Celestial agora preste atenção a essa cena nós temos aqui os astros girando no céu temos a lua girando em torno da terra a terra e os demais planetas girando em torno do sol e o sol girando em torno da via láctea da nossa galáxia e todas essas galáxias girando ao redor do trono de Deus pois Jesus Cristo com a sua mão colocou todas essas coisas em eterna e perfeita sincronia para girar em torno do seu trono em torno do Santuário Celestial quão grande é nosso Deus quão inescrutáveis são os seus caminhos quão grandioso é o universo que ele criou e como do pouco que nós podemos conhecer nós nos maravilhamos pelo amor desse Criador que se fez homem veio aqui a esta terra morreu sobre Acurus para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados e hoje está no Santuário Celestial para que nós pudéssemos vencer todas as nossas fraquezas enquanto estas leis fixas estiverem em vigor todas as manhãs quando olharmos para o céu e virmos o sol e a lua girando sobre as nossas cabeças tenhamos fé de que existe um Redentor acima de nós ele cuida de nós ele se lembra de nós ele nos salvará e em breve voltará para nos levar ao céu mantenha firme a sua fé amém e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.